E aí Deng, tá gravando? Calma, calma, rapidão, pera aí, man, pera aí Solta essa base aí, solta essa base que eu quero mandar várias pesadas Ah, tava de boa na minha goma, do nada o mano favela me ligou, falou que tinha Cyper novo Bolei 10 gramas do pensar, escrevi mais essa pedrada pra deixar os criticantes tudo com cara de bobo Engatilhei a Glock, mas só tinha rimas, saí com o mano Deng e voltei com a GS Vou dar um futuro de princesa pra minha filha, vou ser motivo de orgulho pra Dona Zete Engatilhei a Glock, mas só tinha rimas, saí com o mano Deng e voltei com a GS Vou dar um futuro de princesa pra minha filha, vou ser motivo de orgulho pra Dona Zete Alô mãe, tô ao vivo, hein?